Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Grêmio e Barcelona, jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores da América 2, 2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso galera, vamos com o Tricolor, o Grêmio que venceu fora de casa por 3 a 0 E agora pode perder até por 2 gols de diferença, que garante vaga aí na grande final Lembrando que na outra semifinal temos River Plate e Lanús E é isso aí pessoal, e o Grêmio já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação dos vídeos da Taça Libertadores Continuem firme e forte aqui no canal É o Grêmio chegando firme e forte, rumo ao sonho do tricampeonato Ramiro, Fernandinho, segura, Fernandinho jogou demais Cortez, ele vem trabalhando por aqui, aqui do Grêmio Fernandinho, traz para o centro, toca para Ramiro Quem sabe a batida Arriscou de fora da área Tentou surpreender por aqui o goleirão, mas apenas tiro de meta Luan recebeu, viu a passagem de Edilson Pode ser um bom momento, Luan recebeu de volta, ele que marcou 2 gols No jogo de ida Tocou o belo, passe no meio, Lucas Barrios para fora Que chance teve por aqui o Grêmio Aí o detalhe do lance A grande jogada de Luan, o passe para Lucas Barrios E o chute em cima da marcação É esse canteio aqui pela direita, lá vem o Grêmio Edilson na cobrança Bola lá dentro, subiu a cabeça do São Boleirão Belo passe para Lucas Barrios Ele abriu na direita para Luan Tem Barrios e Fernandinho lá dentro Olha o gol, salva o goleirão O goleiro está trabalhando, está fazendo seus milagres por aqui Chegando, Dias dominou Olha o lançamento aqui na frente, tem queima na cobertura Vamos ver a sequência do lance Olha o cruzamento do meio, a batida Espaba, Marcelo, o Grêmio é esse canteio Esse canteio aqui pela direita, lá vem o do Barcelona O Barcelona precisa fazer no mínimo 3x0 por aqui Salva, salve lá em cima e fica com ela, Gros E o Barcelona, olha o Barcelona Dividida, pressionou, insistiu Não conseguiu fazer o corte Olha o Barcelona, espalma, Gros Marcelo, o Gros Ele fez uma defesa fantástica lá no jogo de ida E agora quem desce por aqui, equipe do Grêmio Luan dominou Dias Olha o passe à frente, tem contexto na cobertura E final de primeiro tempo Grêmio 0, Barcelona também 0 É o Grêmio a 45 minutos da grande final E é isso aí pessoal, e o Barcelona já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Uns 45 minutos, esse confronto E vale vaga na grande decisão O Grêmio vai na cobertura O Grêmio, faz o lançamento É o toquinho de Fernandinho, não consegue a sequência Olha o perigo, vem trabalhando O Barcelona abre aqui na direita Cadê a cobertura? Bem, por três Consegue o corte Aí eu passo para Fernandinho Ele já lançou Lucas Barrios Quem sabe agora Para fazer o primeiro Barrios Levou, bateu para o primeiro Barrios E o goleiro Que incrível A chance que teve Lucas Barrios E o goleiro fez um milagre Olha isso É galera, tem escanteio Escanteio aqui pela esquerda Edilson na cobrança Vamos ver essa bola lá dentro Chegou fechando o Lucas Barrios Consegue ficar com a bola E o Grêmio parte para cima Lucas Barrios mandou para Luan Aí joga demais Tentou encarar a marcação Trouxe para o meio Tocou para o Lucas Barrios Pode ser um belo lance E os finais De partida por aqui Por enquanto um 0x0 E a torcida do Grêmio Vem fazendo a festa Vai vibrando A cada instante E o Barcelona insiste aqui Pela esquerda O toque no meio Olha o perigo A bola explode na marcação E agora quem tem um contra-ataque Por aqui é o Grêmio Que Acaba o jogo E o Grêmio Está na final Da Taça Libertadores da América É isso aí galera Depois do 3x0 Fora de casa Prêmio Administrou Teve aí as suas chances Mas conseguiu segurar o placar Estava com o resultado na mão Não tinha o que se preocupar E é isso aí Pessoal Taca o like aí no vídeo Arrebenta por aqui E se você não for inscrito Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais Galera Acompanha a grande final Da Taça Libertadores Beleza Conta aí Com o apoio de vocês Acompanha aí A reta final Do Campeonato Brasileiro Série A Série B Copa Sul-Americana Taça Libertadores E também do Mundial Interclubes 2017 Tudo isso e muito mais por aqui E é isso aí Te vejo nos próximos vídeos Um abraço a todos E... Falou!